Ok? Declaro aberta audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município de Angra dos Reis, do terceiro quadrimestre de 2019. Senhoras e senhores presentes, secretários e representantes do Executivo Municipal, sejam todos bem-vindos em cumprimento ao ordenamento jurídico disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal e, na Lei de Transparência, a Comissão Permanente de Finanças da Inícia Audiência Pública para apresentação, demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Tratando-se de audiência pública, essa comissão expediu convite para as autoridades locais, para as associações e outras organizações e associações comunitárias, além de ter feito divulgação via TV Câmara e por meios dos demais meios também de comunicação. Convido para compor à mesa plenária o senhor Roberto Peixoto, controlador-geral do município, juntamente com a sua equipe que fará a apresentação. Convindo ainda os representantes do Executivo aqui presentes para assentarem no plenário. Fábio Martins, da Controladoria, Gilmar Pinheiro, do SAI, Ociane Raba, da Angra Preve, Simone Rodrigues, da CGM, Carla dos Santos, superintendente da CGM, Luiz Neto, secretário de Esportes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Após a apresentação, a mesa aceitará os questionamentos do plenário. Para isso, nós disponibilizamos na mesa de imprensa formulários para as perguntas. Passa agora a palavra ao senhor Roberto Peixoto, controlador-geral do município, para que faça seus cumprimentos e direcione sua equipe para dar início à apresentação. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da comissão. Bom dia, meus colegas secretários, subsecretários, controles internos. Mais uma vez, é um prazer estar com todos e um prazer também demonstrar os números da Prefeitura nesse último quadrimestre, que foi o terceiro quadrimestre de 2019, de setembro a dezembro, onde a Prefeitura, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101 de 2000, o artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. O relatório resumindo da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal foram indevidamente publicados no boletim oficial, edição 1.124, de 30 de janeiro de 2020, de acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta audiência pública, a Contradoria Geral do Município está apresentando a Comissão de Finanças e a População as seguintes informações. Demonstrações e avaliação do cumprimento das metas fiscais, demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais por órgão, demonstração do cumprimento dos limites, demonstração do cumprimento dos repassos financeiro-poderizativos e nós temos os desafios da gestão 17 a 20, né? Missão da Contradoria. A Contradoria Geral do Município de Angra dos Reis tem como missão institucional coordenar, formular diretrizes de controle interno do Poder Executivo, exercer os controles contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais, patrimoniais e da aplicação das subvenções, renúncias de receitas, bem como gerar informações para subsidiar tomadas de decisões relacionadas aos programas de governo para a efetividade da gestão municipal, buscando sempre o equilíbrio das contas públicas no município. Essa audiência pública já está no site do município. A Contradoria Geral está à disposição para tirar as dúvidas de qualquer munícipe. Nosso endereço é Rua Honório Lima, 127 Centro. No telefone 3377-8302 e no e-mail contratadoria.rj.gov.br. Bom, senhor presidente, mais uma vez é um prazer estar aqui nessa comissão presidida pelo senhor. Obrigado novamente pela acolhida. Obrigado também a oportunidade de nós sempre podermos demonstrar os números da prefeitura, demonstrar as ações da prefeitura. Nesse quadrimestre que passou, que é o encerramento, foi o encerramento de 2019. Então, nós estamos à disposição, o grupo formado pela Carla, Simone, Fábio, que são os representantes aqui, nesse momento da Contradoria, que vão falar um pouco sobre o nosso número e estaremos realmente à disposição de vossa senhoria e dos demais para poder, os maiores, qualquer esclarecimento que estiver ao nosso alcance na questão da prestação de conta, que é o nosso objetivo aqui, então, senhor presidente. Então, obrigado. E fica ao seu critério o início da apresentação, presidente. Muito obrigado. Ok. Podemos começar já a apresentação. Bom dia a todos. Da início, então, a leitura do esquadro da prestação de conta do terceiro quadrimestre, do exercício 2019. Peço aqui uma ajuda aí ao presidente, que a gente faça a leitura do sumário, que é o resumo dos quadros que nós vamos ler, ou entraremos direto nos quadros. Obrigado, presidente. Bom, dando início, então, à leitura, utilizado como base legal para a audiência pública, desculpa, página 5, perdão. Utilizado como base legal aí para a audiência pública, a lei orgânica do município, a lei de responsabilidade fiscal, a LOA, a lei orçamentária anual, a LDO, lei de diretriz orçamentária e o PPA, plano plurianual. Página 6, por favor. Composição da estrutura da administração municipal. A execução orçamentária do terceiro quadrimestre de 2019 considera as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas de todos os órgãos da administração direta municipal, que é composta da seguinte forma. Página 7. Administração direta. Secretarias municipais. Fundo Municipal de Assistência Social. Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Fundo Municipal de Meio Ambiente. Fundo Municipal de Saúde. Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis. Fundo Municipal do Idoso. Página 8. Administração indireta. Fundação Hospitalar. Hospital Municipal da Japoíba. Fundação de Turismo de Angra dos Reis, a Turizangra. Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI. Instituto de Previdência Social do Município Angra Preve. Instituto Municipal do Meio Ambiente de Angra dos Reis. Página 9. Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada. Terceiro Quadrimestre de 2019. Nós temos a descrição da receita como receita corrente orçado. 1 bilhão, 126 milhões, 953 mil. Arrecadada no terceiro quadrimestre. 475 milhões, 338 mil. Receita arrecadada até o terceiro quadrimestre, totalizando 1 milhão, 348 milhões. Pois não. Somente para poder convidar o secretário de Agricultura e Pesca, o senhor Wagner, por favor, para fazer parte também aqui da mesa. Dando continuidade, arrecadada no total do exercício, 1 bilhão, 348 milhões, 923 mil. Receita de capital. Orçado, 72 milhões, 242 mil. No quadrimestre, 5 milhões, 158 mil. Total, 5 milhões, 993 mil. Receita de corrente intraorçamentária. Orçado, 44 milhões, 861 mil. No quadrimestre, 13 milhões, 45 mil. Total, 38 milhões, 757 mil. Deduções da receita para a formação do Fundeb. 91 milhões, 506 mil. Orçado, 33 milhões, 832 mil. No quadrimestre, totalizando 98 milhões, 484 mil. Total geral, orçado, 1 bilhão, 152 milhões, 551 mil. No quadrimestre, 459 milhões, 710 mil. Totalizando 1 bilhão, 295 milhões, 190 mil. Um percentual aí de 112,38 em relação ao orçado. Página 10, por favor. Conceitos importantes das receitas. Receita pública. Todo montante de valores ou bens que entram nos cofres públicos, em definitivo, destinados a suprir as despesas públicas. Receita corrente. São os ingressos de recursos financeiros oriundos das atividades operacionais para aplicação em despesas correspondentes, também em atividades operacionais, ou seja, receita destinada a cobrir as despesas orçamentárias que visam a manutenção das atividades governamentais. Receita de capital. São conhecidas como secundárias e resulto das operações de crédito, alienação de bens, recebimento de dívidas e auxílios e recebimentos pelo órgão ou entidade. Receita de investimentos. Página 11. Descrição da receita. Composição da receita arrecadada. Passamos para a descrição da receita. Receita corrente. Arrecadada até o quadrimestre. 1 bilhão e 348 milhões e 923 mil. Receita de capital. 5 milhões e 993 mil. Receita corrente interorçamentária. 38 milhões e 757 mil. Deduções da receita. 98 milhões e 484 mil. Total geral. 1 bilhão e 295 milhões e 190 mil. Só para ilustrar o... O quadro abaixo, que é um gráfico que demonstra aonde a maior receita são as receitas correntes. Página 12. Página 12. Descrição da receita. Nós temos uma abertura aí das receitas correntes, que são as receitas tributárias, receitas de contribuição, patrimonial e serviço. E transferências correntes e outras receitas correntes e outras receitas correntes. Receita patrimonial, 128 milhões, receita de serviço, 16 milhões, transferências correntes e outras receitas correntes, 43 milhões. O gráfico abaixo demonstra quais são as maiores receitas, que são as transferências correntes e as receitas tributárias. Página 13. Lembrando que nós estamos falando do terceiro quadrimestre. As receitas tributárias, elas se abrem em receita de imposto de renda, com 57 milhões e 93 mil. O IPTU, com 57 milhões e 796 mil. O ITBI, com 6 milhões e 917 mil. O ISS, com 85 milhões e 822 mil. Dívida ativa, 11 milhões e 749 mil. Multas e juros, 14 milhões e 372 mil. Taxa de poder de polícia, 1 milhão e 169 mil. Taxa pela prestação de serviço, 6 milhões e 568 mil. Taxa de fiscalização de vidas sanitárias, 944 mil. O gráfico abaixo demonstra as maiores receitas são, dentro da receita tributária, são o ISS e o IPTU. As transferências correntes. Vamos abrir as transferências correntes. Entre as transferências da União, com 312 milhões e 262 mil. As transferências do Estado, com 474 milhões e 841 mil. Transferência de instituições privadas, com 926 mil. Transferência de outras instituições públicas, como o Fundeb, 79 milhões e 885 mil. Transferência de convênio, União e Estado, 7 milhões e 713 mil. Transferência do Estado, aí, compõe a maior parcela, com 474 bilhões. Página 15. Nós abrimos também as transferências da União, que estão dentro das transferências correntes. Como o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, com 70 milhões e 33 mil. A Cota a parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais, SEFEM, 112 mil. Royalties, Lei, 7.990, pela produção, 73 milhões e 625 mil. Cota a parte do Royalties da União, 57 milhões e 963 mil. A FEP, Fundo Especial do Petróleo, 993 mil. Transferência do Recurso do Sistema Único de Saúde, o SUS, 94 milhões e 318 mil. Transferência dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, 11 milhões e 760 mil. Outra transferência da União, 3 milhões e 370 mil. Página 16, por favor. Abrindo para vocês aí, também a transferência do Estado, agora, que está dentro das transferências correntes. O ICMS, com 402 milhões e 272 mil. O IPVA, 15 milhões e 577 mil. O IPI, 10 milhões e 48 mil. A CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, 150 mil. Cota a parte dos Royalties, que é a parte do Estado, 27 milhões e 705 mil. Outra transferência do Estado, 19 milhões e 86 mil. Transferência de Estudação Privada, com convênio aí, o ensino da saúde, 926 mil. O FUNDEB, com 79 milhões e 885 mil. Transferências de convênio, União e Estado, 7 milhões, que é aberto aí pela UPA. Secretaria de Estado de Saúde e o Fundo Nacional de Assistência Social. Os dois dão um total de 7 milhões e 713 mil reais. Página 17. Comportamento da Receita em relação à meta do terceiro quadrimestre. São os resultados que nós temos em relação ao que foi previsto e ao que foi realizado. Meta da Receita. Receita corrente, 1 bilhão, 127 milhões e 153 mil previsto. Realizado, 1 bilhão, 348 milhões e 923 mil. Capital, 72 milhões e 242 mil. Receita orçada, a meta prevista, e a realizada com 5 milhões e 993 mil. Intraorçamentária, prevista, 444 milhões e 861 mil. Realizado, 38 milhões e 757 mil. Deduções das receitas. Prevista, a meta, 91 milhões e 506 mil. Realizado, 98 milhões e 484 mil. Um total de 1 bilhão, 152 milhões e 751 mil previsto. E o realizado, 1 bilhão, 295 milhões e 190 mil previsto. A maior, 142 milhões e 439 mil. Eu termino aqui a apresentação da parte da Receita e passo para a minha colega aqui de trabalho, a Simone, que vai falar sobre a despesa. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Página 18, conceitos importantes. Despesas, despesas públicas, são despendes para aplicação na manutenção da máquina pública. Despesas correntes ou custeio e no investimento, despesas de capital. Despesas correntes, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. Despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Página 19. Demonstrativo da despesa orçada atualizada e empenhada até o terceiro quadrimestre. Janeiro a dezembro de 2019. Descrição das despesas. Despesas correntes. Despesa orçada atualizada de 1 bilhão, 75 milhões e 714 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, 126 milhões e 157 mil reais. Despesas empenhadas até o quadrimestre, 1 bilhão, 5 milhões e 496 mil reais. Um percentual de 93,47%. Despesas de capital. Despesa orçada atualizada de 172 milhões e 71 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, uma anulação de 13 milhões e 238 mil reais. Despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre, 51 milhões e 638 mil reais. Cerca de 30%. Reserva de contingência. Despesa orçada atualizada, 39 milhões e 640 mil reais. Total. Despesa orçada atualizada, 1 bilhão, 287 milhões e 425 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, 112 milhões e 918 mil reais. Despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre, 1 bilhão, 57 milhões e 135 mil reais. Um percentual de 82%. Página 20. Conceitos importantes. Despesas correntes. Constitui o grupo da despesa da administração pública para manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral. Combustível, limpeza, medicamentos, merenda e folha de pagamento de pessoal. Página 21. Despesas de capital. Constitui o grupo da despesa da administração pública com intenção de adquirir ou constituir bens de capital que contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços que entregarão o patrimônio público como ruas, rodovias, praças, parques, jardins e etc. Página 22. Demonstrativo do cumprimento das metas das despesas do Poder Executivo do terceiro quadrimestre de 2019, janeiro a dezembro de 2019. Comportamento da despesa realizada no terceiro quadrimestre de 2019. Meta das despesas. Correntes. 985 milhões e 21 mil reais. Capital. 125 milhões e 89 mil reais. Reserva de contingência. 4 milhões. Reserva orçamentária do RPPS. 39 milhões e 640 mil reais. Um total de 1 bilhão, 152 milhões e 751 mil reais. Despesas realizadas e empenhadas. Correntes. 1 bilhão, 5 milhões e 496 mil reais. De capital. 51 milhões e 638 mil reais. Perfazendo um total de 1 bilhão, 57 milhões e 135 mil reais. A menor de 95 milhões e 615 mil reais. Página 23. Demonstrativo da despesa orçada atualizada e empenhada do terceiro quadrimestre de 2019. Despesas correntes. Despesa orçada atualizada de 1 bilhão, 75 milhões e 714 mil reais. Despesas empenhadas no terceiro quadrimestre de 126 milhões e 157 mil reais. Despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre de 1 bilhão, 5 milhões e 496 mil reais. Um percentual de 93%. Descrição das despesas. Despesas com pessoal e encargos. Despesa orçada atualizada de 553 milhões e 892 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre de 75 milhões e 133 mil reais. Despesa empenhada até o quadrimestre de 529 milhões e 356 mil reais. Juros sobre a dívida por contrato. 2 milhões e 762 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, uma anulação de 392 mil reais. Despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre, 2 bilhões e 762 mil reais. Outros encargos sobre a dívida por contrato. Despesa orçada atualizada de 2 milhões e 416 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, uma anulação de 224 mil e 918 reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre de 2 milhões e 385 mil reais. Outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Despesa orçada atualizada de 3 milhões e 781 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, uma anulação de 201 mil reais. Despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre, 3 bilhões e 246 mil reais. Contribuições. Despesa orçada atualizada de 344 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, 316 mil reais. Despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre, de 316 mil reais. Subvenções sociais. Despesa orçada atualizada de 835 mil e 966 reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 835 mil e 966 reais. Outros benefícios assistenciais. Despesa orçada atualizada de 4 mil e 800. Não houve despesa empenhada e nem até o quadrimestre e no quadrimestre. Diárias. 814 mil e 340 reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, 69 mil e 311 reais. Despesa empenhada até o quadrimestre, 621 mil e 295 reais. Material de consumo. Despesa orçada atualizada de 43 milhões e 950 mil reais. Despesa empenhada no quadrimestre, 9 milhões e 294 mil reais. Despesa empenhada até o quadrimestre, 36 milhões e 619 reais. Premiações. Despesa orçada atualizada de 22 mil e 347 reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, 17 mil e 347 reais. Material de distribuição gratuita. Despesa orçada atualizada de 6 milhões e 197 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, de 1 milhão e 514 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 5 milhões e 927 mil reais. Passagens e despesas de locomoção. Despesa orçada atualizada de 4 milhões e 570 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, de 308 mil e 453 reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 4 milhões e 177 mil reais. Serviços de consultoria. Despesa orçada atualizada, de 6 milhões e 56 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, uma anulação de 1 milhão e 277 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 6 milhões e 23 mil reais. Outros serviços de terceiro pessoa física. Despesa orçada atualizada, de 12 milhões e 992 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, de 1 milhão e 810 mil reais. Despesa empenhada até o quadrimestre, de 11 milhões e 78 mil reais. Locação de mão de obra. Despesa orçada atualizada, de 150 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 33 mil reais. Outros serviços de terceiro pessoa jurídico. Despesa orçada atualizada, de 354 milhões e 748 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, de 31 milhões e 6 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 325 milhões e 441 mil reais. Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação. Pessoa jurídica. Despesa orçada atualizada, de 13 milhões e 731 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, de 128 mil e 597 reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 12 milhões e 249 mil reais. Auxílio alimentação. Despesa orçada atualizada, de 27 milhões e 693 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, uma anulação de 1 milhão e 781 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 27 milhões e 460 mil reais. Obrigações tributárias e contributivas. Despesa orçada atualizada, de 11 milhões e 277 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, de 3 milhões e 677 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 10 milhões e 328 mil reais. Outros auxílios financeiros, a pessoas físicas. Despesa orçada atualizada, de 3 milhões e 482 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, uma anulação de 287 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, 1 milhão e 905 mil reais. Sentenças judiciais. Despesa orçada atualizada, de 10 milhões e 879 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, de 2 milhões e 918 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 10 milhões e 426 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 10 milhões e 469 mil reais. Indenizações e restituições. Despesa atualizada, orçada, de 4 milhões e 426 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, de 7 mil e 276 reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 3 milhões e 814 mil reais. Página 24. Despesa de capital. Despesa orçada atualizada, de 172 milhões e 71 mil reais. Despesa empenhada no quadrimestre, uma anulação de 13 milhões e 238 mil reais. E despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 51 milhões e 638 mil reais. Serviços de TI e pessoa jurídica. Despesa orçada atualizada, de 17 mil reais. Despesa empenhada no quadrimestre, no terceiro quadrimestre, de 10 mil e 363 reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 10 mil e 363 reais. Obras e instalações. Despesa orçada, de 136 milhões e 683 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, houve uma anulação de 17 milhões e 947 mil reais. Despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre, de 31 milhões e 686 mil reais. Equipamentos e material permanente. Despesa orçada atualizada, de 28 milhões e 160 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, de 4 milhões e 810 mil reais. Despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre, de 12 milhões e 842 mil reais. Principal da dívida contratual. Despesa orçada atualizada, de 7 milhões e 210 mil reais. Despesa empenhada no terceiro quadrimestre, houve uma anulação de 111 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 7 milhões e 99 mil reais. Reserva de contingência, despesa orçada atualizada, de 39 milhões e 640 mil reais. Total da despesa orçada atualizada, 1 bilhão e 287 milhões e 425 mil reais. Despesas empenhadas no terceiro quadrimestre, um total de 112 milhões e 918 mil reais. Despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre, com 1 bilhão e 57 milhões e 135 mil reais. Demonstrativo da despesa orçada atualizada, empenhada por órgão e unidade do Poder Executivo, até o terceiro quadrimestre, de 2019. Despesa orçada atualizada, Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 37 milhões e 452 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 35 milhões e 265 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 29 milhões e 702 mil reais. Procuradoria Geral. Despesa orçada atualizada, de 18 milhões e 699 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 18 milhões e 242 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 18 milhões e 182 mil reais. Controladoria Geral. Despesa orçada atualizada, de 2 milhões e 328 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 2 milhões e 307 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 2 milhões e 289 mil reais. Secretaria de Administração. Despesa orçada atualizada, de 72 milhões e 709 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 70 milhões e 732 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 65 milhões e 225 mil reais. Secretaria de Finanças. Despesa orçada atualizada, de 26 milhões e 117 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 25 milhões e 772 mil reais. Despesa liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 21 milhões e 869 mil reais. Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Despesa orçada atualizada, de 171 milhões e 512 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 163 milhões e 228 mil reais. Despesa liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 154 milhões e 139 mil reais. Secretaria de Saúde. Despesa orçada atualizada, de 4 milhões e 219 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 3 milhões e 361 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 2 milhões e 950 mil reais. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Despesa orçada atualizada, de 239 milhões e 589 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 200 milhões e 297 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 178 milhões e 286 mil reais. Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Despesa orçada atualizada, de 16 milhões e 200 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 14 milhões e 216 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 13 milhões e 581 mil reais. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Despesa orçada atualizada, de 10 milhões e 902 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 9 milhões e 14 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 7 milhões e 379 mil reais. Fundação de Turismo de Angra dos Reis, a Turizangra. Despesa orçada atualizada, de 29 milhões e 225 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 22 milhões e 598 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 17 milhões e 280 mil reais. Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis. Despesa orçada atualizada, de 158 milhões e 592 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 101 milhões e 274 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 101 milhões e 255 mil reais. Serviço autônomo de água e esgoto, SAE. Despesa orçada atualizada, de 92 milhões e 365 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 27 milhões e 177 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 26 milhões e 115 mil reais. Fundo Municipal de Assistência Social. Despesa orçada atualizada, de 10 milhões e 934 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 8 milhões e 688 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 7 milhões e 999 mil reais. Despesa orçada atualizada, de 295 milhões e 474 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 267 milhões e 218 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 251 milhões e 963 mil reais. Despesa orçada atualizada, de 815 mil reais. Despesa orçada atualizada, de 815 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 22 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 22 mil reais. Despesa orçada atualizada, de 5 milhões e 854 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 3 milhões e 812 mil reais. Despesa orçada atualizada, de 660 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 551 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 551 mil reais. Fundo municipal de cultura, de Angra dos Reis. Despesa orçada atualizada, de 839 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 306 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 306 mil reais. Fundação Hospital Jorge Elias Miguel, Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. Despesa orçada atualizada, de 67 milhões e 3 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 64 milhões e 169 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 58 milhões. Instituto Municipal de Meio Ambiente, de Angra dos Reis. Despesa orçada atualizada, de 6 milhões e 232 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 5 milhões e 512 mil reais. Despesas liquidadas até o terceiro quadrimestre, de 5 milhões e 459 mil reais. Em cargos gerais, despesa orçada atualizada, de 11 milhões e 461 mil reais. Despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 11 milhões e 318 mil reais. Despesa liquidada até o terceiro quadrimestre, de 11 milhões e 42 mil reais. Total geral da despesa orçada atualizada, de 1 bilhão e 287 milhões e 425 mil reais. Total geral da despesa empenhada até o terceiro quadrimestre, de 1 bilhão e 57 milhões e 135 mil reais. Total geral da despesa liquidada até o terceiro quadrimestre, de 977 milhões e 419 mil reais, por órgão e unidade. Página 26. Cumprimento dos limites. Despesa com pessoal, poder executivo. Período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. 54% o limite máximo, 51,3% o limite prudencial, limite de alerta de 48,6%. Limite apurado de despesa com pessoal. Total no terceiro quadrimestre de 2019, 38,90% da receita corrente líquida. Receita corrente líquida, 1 bilhão e 198 milhões e 881 mil reais. 27. Aplicação de recursos em educação. Janeiro a dezembro de 2019. Total das receitas resultante de imposto, 731 milhões e 565 mil reais. Limite constitucional mínimo, 25%, que daria um total de 182 milhões e 891 mil reais. Total das despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, 26,70%, ou seja, 195 milhões e 314 mil reais. Página 28. Aplicação de recursos do Fundeb em educação. Janeiro a dezembro de 2019. Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, Fundeb. Receita total do Fundeb, transferências mais aplicações financeiras, 80 milhões e 92 mil reais. Total das despesas com recurso do Fundeb do exercício, 79 milhões e 403 mil reais. Percentual do total aplicado sobre a receita do Fundeb, 99,14%. Despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior do recurso com o Fundeb, 5 milhões e 66 mil reais. Mínimo de 60% na remuneração dos profissionais do magistério, 48 milhões e 55 mil reais. Valor aplicado na remuneração com profissionais do magistério, 68 milhões e 686 mil reais. Percentual aplicado sobre a receita do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, 85,76%. Página 29. Aplicação de recursos em saúde, período de janeiro a dezembro de 2019. Total das receitas resultantes de imposto, 731 milhões e 565 mil reais. Limite constitucional mínimo, 15%. Daria 109 milhões e 734 mil reais. Total das despesas com ações e serviços públicos de saúde. 30,75%. Um valor de 224 milhões e 939 mil reais. Diferença a maior de 115 milhões e 205 mil reais. Página 30. Terceiro quadrimestre de 99, demonstração do cumprimento dos repassos financeiros ao poder legislativo. Orçamento inicial de 2019 de 34 milhões e 400 mil reais. Orçamento atualizado no quadrimestre de 38 milhões e 687 mil reais. Repasse efetuado no terceiro quadrimestre de setembro a dezembro, 15 milhões e 754 mil reais. Repasse efetuado até o terceiro quadrimestre de janeiro a dezembro, 38 milhões e 687 mil reais. De devolução de saldo não utilizado pelo legislativo de 1 milhão e 309 mil reais. Já foi lida essas páginas no início da audiência. Obrigada a todos. Obrigado, Simone e Fábio, pela apresentação. Maravilhosa, como sempre, passando os números que nós temos e que nós consolidamos na Contraldoria. Tem aqui os nossos desafios nessa gestão 17 para 20, reduzir a despesa de custeio da dívida. Isso nós temos constantemente a questão da dívida. Nós conseguimos reduzir significativamente, principalmente a questão tributária, que era muito complicada. Então, nós conseguimos parcelar, conseguimos descontos junto à receita e conseguimos reduzir bastante a questão da dívida. Já liquidamos mais de 70% da dívida que o município contraiu nas gestões anteriores. E isso tem mantido o equilíbrio da questão da dívida fundada do município. Nós temos constantemente a questão da ampliação e captação de receitas não tributárias. Temos ampliando a arrecadação de receitas tributárias nessa questão de maior equilíbrio e não mexida constantemente no nosso código tributário, para que a gente possa viabilizar melhor essa questão da justiça fiscal que nós temos feito. E estamos ampliando constantemente a capacidade de investimento no município. Isso está demonstrado na rua, essa questão toda dos investimentos que o município tem feito, graças a essa gestão eficiente que o governo tem feito nos recursos e na contenção dos custos da prefeitura. Além disso, presidente, novamente lembrando a nossa missão da controladoria, que é uma questão meramente técnica na questão dos números da prefeitura, na consolidação do nosso trabalho, de todas as secretarias, na questão dos números que nós, com missão, temos que respeitar a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal nessa questão da consolidação e a fiscalização, tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas, que nós prestamos contas para ele. Então, a Controladoria Geral tem como missão institucional coordenar, formular as diretrizes de controle interno do Poder Executivo, exercer os controles contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais, patrimoniais, da aplicação das subvenções, renúncias de receitas, bem como gerar informações para subsidiar as tomadas de decisões relacionadas aos programas de governo para a efetividade da gestão municipal. E sempre tentando encontrar o equilíbrio das contas públicas. Isso a Contradoria tem tentado nesses últimos três anos, entrando nesse quarto ano, que é um ano muito difícil, é um ano de término de gestão, onde o trabalho da Contradoria passa a ser mais ainda importante na questão da gestão pública. Então, a Contradoria tem essa missão importante, que nós achamos que é um dos órgãos que consegue, junto com a própria Câmara, tem essa Contradoria também, que tenta subsidiar o gestor público para uma tomada de decisões dele importante, que nem sempre o que o gestor quer fazer pode ser feito. Se consultar a Contradoria, tanto da Câmara do Município, ele vai perceber a importância da Contradoria. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção e a cura de sempre. Obrigado, senhor presidente. Ok. Gostaria de registrar a presença da presidente do Sindicato dos Servidores, senhora Andréia Jordão, e registrar também aqui a ausência da Secretaria de Educação, que eu sinto bastante. Eu vou abrir agora aqui para quem tiver perguntas a fazer. Alguma pergunta? Por favor. Tem microfone não? Tem microfone não? Tchau. E aí Bem, obrigado pela pergunta. Só para fazer uma pequena correção, não teve redução de gasto de pessoal, e sim aumento de arrecadação. Então, consequentemente, índice percentual, não em valores, se você verificar a folha, pelo contrário, a folha aumentou em comparação ao ano anterior. Então, não teve, ah, reduziu o salário, reduziu o gasto, não, isso não tem. Tem a questão de aumento da receita, pelo esforço do governo, nessa questão de aumentar a questão de arrecadação, principalmente de recursos próprios. Bom, isso também, eu já falei das outras, quem pode falar melhor? Olha, eu não estou participando de nenhum estudo na questão de reajuste salarial. Está focado diretamente ao secretário da administração, que é a pessoa responsável que vai negociar com vocês. A contraldoria, o papel dela, nesse caso, nesse momento, vai ser o estudo do impacto, dependendo do que o governo for dar em negociação com vocês. Então, eu não posso, nesse momento, lhe passar, porque eu realmente não sei, o percentual que está sendo estudado ou não. Isso é especificamente o secretário da administração que pode responder, que não pode estar participando nesse momento aqui da audiência. Então, só ele que pode responder. Eu, quando chegar para mim, eu faço um impacto. Então, infelizmente, eu não posso te falar, porque eu não estou participando. Não, a contraldoria ainda não chegou a nenhum pedido de estudo de impacto sobre a folha de pagamento. Então, está com o secretário da administração que deve estar fazendo isso. Desculpa não poder lhe responder. Então, na ausência do secretário da administração, eu gostaria de deixar claro que eu vou fazer todos os meus questionamentos e aqueles que forem colocados aqui pelos senhores e senhoras através do documento oficial, que é um requerimento, onde a prefeitura tem a obrigação de responder. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Por favor. Obrigado. 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 Isso é o convênio com a Universidade Estácio de Sá, onde ela repassa recursos para a prefeitura para a utilização futura do hospital HMJ, onde ele vai, HMG, desculpa. O contrato de parquíde que existe entre a prefeitura... e a universidade e o hospital. E o hospital. É isso que é hoje esse convênio que nós recebemos da Estácio, porque, como ela tem um curso de medicina, ela tem que ter um hospital escola. Ela vai utilizar o espaço do HMJ. Só para dizer que é um convênio legal, que é a guia, é a guia, sabe? É um convênio, um convênio entre a instituição particular e o município. O governo, o governo, o governo, o governo... É para a utilização do espaço, do hospital. Não, isso é para a utilização do espaço só. Deve. Eu queria entender que, assim, não é uma secretaria que tem um aviso muito para a prestação de serviços, como, por exemplo, a saúde térmica, que é a diferença, obviamente, do educação, do serviço, do saúde, né? Assim como a administração também está aqui, em 72 milhões, né? A administração é na página de cima. Assim como a administração tem as despesas com locação de imóveis, essas coisas todas. Mas a minha curiosidade, na verdade, é por que você clicaria de finanças que tem um aviso muito para o Brasil? Não. Desculpa, Pia. O Marcelo, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou complementar. É a secretaria de finanças com 26 e a secretaria de governo também, que não é secretaria fim, com 37 milhões, quase 37 milhões e meio. Você tem aí a aberta? Eu já vou te passar já o que nós temos, já. For natureza. Tem aqui. Bom, nós temos, né, exemplo, a secretaria de governo, conforme o nosso presidente falou, nós temos ali toda a área de informática, de planejamento na questão da secretaria de governo. E temos também, dentro da secretaria de governo, o projeto do recadastramento e georreferenciamento da prefeitura, que está sendo feito. Inclusive, foi apresentado aos vereadores, tem um ano passado, praticamente no início do ano, foi apresentado o projeto do georreferenciamento e o recadastramento municipal. Está dentro da secretaria de governo também. Como toda a questão da informática da prefeitura dentro da secretaria de governo. Então, esse orçamento da secretaria de governo, que tem dentro dela a subsecretaria, a secretaria executiva de planejamento, ele tem o pessoal, que está compatível com os contratos existentes dentro da secretaria. Secretaria de finanças, como você fala, que é uma atividade meio, mas, se você reparar, a finanças que faz todo o trabalho de arrecadação do município. Então, ela, quando tem um orçamento de 26 milhões, conforme está aqui, ela está conseguindo atender esse orçamento. Aí você tem... Nós tivemos um projeto chamado de... chamar, não, desculpa, um projeto de recuperação de CMS, DECRAN, que fez com que a arrecadação do IPM, índice de participação do município, saísse de 2% para quase 4%, isso no ano anterior. Um contrato que nos ajudou a ter esse salto de arrecadação, por isso que a nossa receita líquida, o corrente já ficou tão alto, graças a esse aumento de arrecadação, está dentro do contrato, está dentro da secretaria de finanças. Não é isso, Carla? Tem mais alguma coisa aí? Fora de pagamento deles? Faça, por favor. Posso detalhar um pouco melhor para você. Então, nós temos pessoal, só de pessoal é quase 8 milhões de reais, dentro dos 26. Aí você tem... Porque lá tem os auditores todos, então, tem isso. Tem as contribuições previdenciárias, tem esse contrato que fez aumentar a arrecadação do ICMS. Então, praticamente é isso. Então, dá... Só de folha, que eu te falei, são quase 9 milhões de reais. Então, isso dá o comprometimento da secretária de finanças. Mas o serviço de consultoria, isso que eu acabei de falar, que é em torno de 6 milhões de reais. Então, você já bose, já quase 15 milhões. É o... Sardinhas Advogados, que fez com que o nosso índice de participação saísse de 3 para 4 e 100, 3,9. Fez com que nós tivéssemos... Isso. Foi com que... Fez com que a nossa arrecadação subisse 160 milhões ano passado. E temos um problema esse ano, que está na Justiça, aonde o nosso índice voltou a cair, porque ele foi específico do ano 2016, e nós estamos brigando na Justiça para poder voltar a arrecadação novamente do nosso ICMS. Nós saímos de 3,9 para 2,6. Nós estamos perdendo 15 milhões mensais. Se continuar assim, vão ser 160 milhões ao ano. Por isso, se reparar o orçamento do ano passado, do orçamento para esse ano, nós estamos com menos 450 milhões. Então, hoje, nós já estamos deixando de arrecadar, em janeiro e fevereiro, 30 milhões. E, se não ganhar na Justiça, vão ser mais 15 milhões no mês de março. Então, vão ser 45. Então, se vai somando uma perda de 15 milhões mensais, se não conseguirmos voltar o nosso índice para 4%. Então, nós estamos com esse problema hoje. Então, é mais ou menos isso. Ok, Roberto. 8 milhões de pessoal, 6 de consultoria, dão 14. Os outros 12... Tem outro serviço de pessoa jurídica aqui, presidente. Eu posso detalhar, mas serviço técnico de pessoas aqui. Nós temos toda a questão informática da Secretaria de Finanças, está dentro da Secretaria de Finanças. São 737 mil. Obrigações tributárias. Oi? Tipra. Tipra. Sistema tributário. Só o sistema tributário. Nós temos aqui obrigações tributárias, 9 milhões e 600. Então, está tudo comportado ali. Está bom? Ok? Nada. Posso fazer o nome? Pode fazer todas. É, todas as que você quiser. Fica a vontade. Quem puder ajudar... Não é uma pergunta por pessoa, não. São todas as perguntas, até tiraram todas as dúvidas. Mas é claro. Não é uma pergunta. Não é uma pergunta. É também uma prioridade. Obrigado. Bem, o ideal seria o secretário de Finanças estar aqui para poder responder, mas eu, pela experiência própria, como já fui secretário de Fazenda aqui e de outro município, que eu sou auditor tributário concursado de outro município, e lá eu atuava diretamente com os bancos, aqui tem certeza absoluta que os bancos são tributados, porque existe uma tabela, que nós chamamos que é o plano de contas bancário, que é inserido no sistema tributário da TIPRAN, que existe aqui, como existe no município que eu atuo também, que eu sou de lá, onde o banco informa as operações que ele realiza, que são tributadas pelo ISSQN, e depois o auditor, ele confere essa arrecadação e é acompanhada essa arrecadação mês a mês para ver se existem variações nessa arrecadação. Então, eu lhe garanto que todas as operações legais são tributadas e são acompanhadas pelos auditores fiscais do município de Águia dos Reis. Isso eu tenho certeza que, quando eu era secretário de Fazenda aqui, isso era feito e continua sendo feito, que o sistema é o mesmo. Então, eu tenho certeza que, quando eu era secretário de Fazenda aqui, o sistema é o mesmo. Eu tenho certeza que, quando eu era secretário de Fazenda aqui, o sistema é o mesmo. Eu tenho certeza que, quando eu era secretário de Fazenda aqui, o sistema é o mesmo. Eu tenho certeza que, quando eu era secretário de Fazenda aqui, o sistema é o mesmo. Vocês s ODTA, o sistema é o mesmo. Eu tenho certeza que, quando eu era secretário de Fazenda aqui, o sistema é o mesmo. E aí Pode falar Bem, deixa eu só fazer um comentário aqui Ou seja, eu até agora só não respondi uma questão Que é a questão do índice de reajuste salarial previsto Os outros assuntos estão sendo perguntados E eu estou respondendo integralmente Dentro do conhecimento que eu tenho Não, eu sei Mas ele falou agora sobre educação Se você ver, educação Nós aplicamos 26.61 Entendeu? Não, a publicidade... Mas quem informa sobre isso é a Câmara Nós mandamos para a Câmara A Câmara anuncia a audiência pública Não, a Prefeitura está no nosso site Todos esses números já estão no nosso site Não, não é isso não Então, a mesma coisa da saúde A saúde nós aplicamos 30% O mínimo é 15% Então, nós estamos aplicando o que a lei detém, inclusive até mais Então, a crítica contra a questão da educação e saúde Eu acho injusta, porque está sendo aplicado Integralmente até mais Se você perceber isso Inclusive, o ano que passou O Tribunal de Contas mudou a metodologia de Aferição da questão da educação Agora pelo liquidado ano passado Antes, era por tudo que você gastava Inclusive deixava o resto a pagar Ano passado foi liquidado E para esse ano é pago Então, constantemente A aplicação na educação Vai até aumentando Então, esse ano Ele só vai considerar como gasto na educação Se tiver pago no orçamento Se tiver pago Se não tiver pago, não vai considerar Então, a Prefeitura vai continuar agora pagando Como sempre fez Mas agora o Tribunal fiscalizando mais ainda A questão da educação e da saúde Então, a crítica contra a educação e saúde Está dizendo que os recursos são poucos Não, estão sendo aplicados conforme determinação legal E até mais Quanto à questão da finança Eu respondi, meu amigo Realmente, o reajuste salarial É exclusivamente do secretário da educação Isso eu não posso falar, presidente Porque realmente ainda não chegou para nós Qualquer tipo de pedido de estudo de impacto Na folha de pagamento Então, é a única coisa que eu não posso responder Porque realmente eu não tenho conhecimento ainda Não tenho o resto Eu vou responder dentro do conhecimento Da controladoria que tem essa gestão Dos números totais Ok, partindo desse princípio Secretário, eu gostaria de perguntar No caso, a Secretaria de Educação Mas já que não está presente Vou perguntar para o senhor Quem é que estabelece esses critérios No caso aqui das despesas orçadas Que está aqui atualizada Que o senhor disse que na educação Foi até acima Mas, na verdade, foi 1.7 Acima somente E a gente está vendo aí A escola Laura Travassos, na Caputera De primeira a quarta série fechada Hoje, na Biscay É uma manifestação diante da falta de professores Turmas compartilhadas Até classes multisseriadas Ou seja, várias séries dentro de uma classe Eu gostaria de que o senhor me dissesse Quem é que estabelece esses critérios Qual a secretaria Ou se é o prefeito Para colocar para uma Secretaria de Educação Orçar 171 milhões Mas para a de obras 239 milhões Que é desenvolvimento, urbano e sustentabilidade Ou seja, quase 70 milhões a mais Para a obra do que para a educação Bem, presidente Gostaria de lembrar que dentro da Secretaria de Obras Desenvolvimento Urbano Todas as ações de obras da Secretaria de Educação Estão dentro dessa Secretaria de Desenvolvimento Urbano Então, as obras da educação Que é a função 12, não é, Carla? Da educação Está dentro desses 200 e poucos milhões Que o senhor acabou de ler aí Então, todas as obras E reforma das escolas Cresce, estão dentro Da Secretaria de Obras Bom, essa questão Da... Desculpe-se Essa questão De remanejamento De escola, de alunos Isso depende muito da questão De... Se uma escola está em reforma Não tem como deixar os alunos dentro dessa escola Que está sendo reforma Ou da creche Tem que ser remanejado Senão, o aluno nem vai estudar Então, isso acontece constantemente em qualquer rede de educação Então, o senhor está dizendo Hoje tem duas manifestações Uma manifestação Sim, porque a escola onde esses alunos estavam Está em reforma Então, tem que remanejar O aluno não pode ficar parado Ah, não é o ideal Claro que não é o ideal Porque, mas tem escolas Que estão sofrendo reformas imensas De telhado De banheiro De sala de aula Então, isso tem acontecido Sim, mas não é o que vem acontecendo O Abraão Não é o que vem acontecendo Na capteira E a falta de professores É algo que, assim É certo A falta de professores Na nossa rede de ensino Nós fizemos um processo seletivo E fizemos agora Vários professores foram chamados Desse processo seletivo E fizemos um concurso público agora Que estão sendo chamados Presidente O senhor, como já foi presidente dessa casa Sabe quando a gente faz um concurso E chama um funcionário Levamos no mínimo três meses Para ele poder assumir Dependendo Tem exame Tem uns que não aceitam Tem uma tramitação Então, realmente Esses professores que estão Que não tem Que são poucos Estão sendo chamados Desse concurso público Foi feito através de um TAC O senhor tem conhecimento disso E estão sendo chamados Então, brevemente Nós vamos ficar Com a rede completa Mas Sempre Eu estava conversando Com a minha amiga Presidente do AngraPreg Falou que Os professores estão tudo pedindo Na aposentadoria Quem já pode pedir? Já estão indo embora Então, a reposição É lenta Mas tem acontecido Vai faltar um ou outro Realmente Isso acontece Acontece em qualquer lugar E isso nós estamos tentando Repor Dentro de uma normalidade Não, ok Eu concordo Da questão de três meses Para ser chamado Mas hoje nós estamos No quarto ano do governo É só por isso Que eu estou fazendo Essa colocação Mas volto a dizer Que eu vou fazer As minhas colocações De maneira oficial Através de requerimento De informação Só uma Eu aqui posso Só dar uma Uma ideia aqui Dessa questão Das obras Que estão em andamento Da secretaria De educação Que estão dentro Da secretaria de obra Cresce do Campo Belo Cresce do Parque Mambucaba Cresce do Parque Belém Telhado do C10 Escola Municipal Nova Periquê CMEI Sérgio Lousada Escola Municipal Jair Toscano de Brito Morada do Bracoí Banqueta Cresce da Banqueta Alexina Zita de Oliveira Regina Celi E Monsenor Então Estão em reforma Estão em ampliação Então realmente Nós temos problemas Localizados Que estamos tentando Resolver Aí o senhor fala Mas já estamos no quarto ano O senhor Volto a lembrar O senhor como foi Presidente dessa casa O senhor sabe a dificuldade Também de uma licitação De fazer obra O senhor passou por isso E não é nada demais Nós estamos brigando Existe uma comissão Específica Da Secretaria De Educação Só para obras Só trata a questão De educação Então isso acontece Presidente Mas o que acontece Ok Vereadora Luciana Valverde Bom dia Primeiro gostaria de pedir desculpa Pelo atraso Eu saí cedo Mas no meio do caminho Envolvendo os problemas A gente vai parando Para resolver Não tem jeito Roberto Eu vou fazer aqui Antes de só fazer uma sugestão Não é nenhuma pergunta Mas é uma sugestão Eu falei para o Zé Que é muito complicado A gente olhar O demonstrativo Se a gente não tiver Uma lua do lado Para a gente fazer Um comparativo Do que foi empenhado O que foi pago Para a gente ver As metas realmente Se elas foram Estão sendo cumpridas Eu gostaria de pedir Uma gentileza para você Que Se pudesse Eu acho que a gente Já especificou bastante O nosso demonstrativo Antes a gente não conseguia Ver quase nada A gente foi mudando Mudando Até chegar Mas quando a gente Fala aqui Até com a Andréia Que a Andréia Pontuou o limite prudencial Existem algumas receitas Que computam no orçamento Que não podem ser utilizadas Para a folha Mas ela computa No percentual E isso Deixa a gente Um pouquinho cego Para ver Por exemplo Vou citar os royalties Os royalties Recursos dos royalties A gente não pode utilizar Para a folha de pagamento Mas ele está no orçamento Então em questão Do percentual A gente vai ter realmente Um percentual Um limite prudencial Mais baixo Mas na hora Que a gente for pagar A gente não pode utilizar Os recursos dos royalties Então acho que Se a gente pudesse Pelo menos fazer Esse demonstrativo Com royalties Sem royalties Aqueles que não podem Computar na folha Se a gente pudesse Pelo menos fazer Para a gente poder Ter uma visão mais Isso é uma sugestão Aí vocês veem Se existe essa possibilidade Ou não E eu vou aqui Eu esqueci o nome dele Está atrás da Andréia Ciderley Eu concordo com você Na ausência dos vereadores Eu não sei as atribuições Que eles estão tendo hoje Durante o dia Até porque A gente não sabe A gente sabe Do nosso mandato A gente não sabe Do mandato dos demais vereadores Acredito que eles estejam Fazendo outros trabalhos Mas eu acho muito importante O demonstrativo E eu sinto falta também Dos secretários Por mais que você Roberto Esteja aqui Respondendo a todas As perguntas Porque eu sei Que você é muito conhecedor Da administração pública Mas tem coisas específicas Dentro da utilização Do orçamento Que a gente quer perguntar O secretário E ele não está Então a audiência pública Gente É o demonstrativo Do que o governo Está fazendo com o nosso dinheiro É a função nossa Fiscalizar É a função do executivo Da transparência Então acho que todas as partes Deveriam estar aqui Juntas Para a gente até Fazer o desenvolvimento Do município Da forma melhor possível Então realmente Eu também Sinto essa falta Não é a primeira vez Que eu coloco aqui A ausência dos secretários Já fiz outras Inclusive teve uma audiência Que eu me recusei a abrir Porque os secretários Não estavam presentes Eu acho que tem que estar Justamente para a gente Dar transparência A nossa população Então é só isso Se você puder Depois fazer essa gentileza A gente conseguir Está bom? Obrigada Bem, vereador Obrigado Pelos comentários Nós temos lá na Contraldoria Que nós fazemos Esse acompanhamento Onde a gente retira As verbas Que não podem ser utilizadas Para pagamento Isso é um controle Que nós fazemos interno Até o Fábio ajuda a fazer Para a gente poder Inclusive quando tiver Quando tem uma negociação Com o sindicato Tentar demonstrar Pelo menos Os números Que nós podemos Realmente contar Para qualquer tipo De negociação sindical A questão de reajuste Isso nós sempre Temos Nós É um controle interno Da Contraldoria Porque quando era demandada A gente apresenta ao governo Olha Pelo que nós temos aqui Isso aqui você não pode contar Isso aqui você pode contar Para pagar Para usar Para pagar pessoal E a decisão Passa a ser de finanças E da Secretaria de Administração E do governo Mas isso nós temos lá Porque nós acompanhamos sempre Para poder Quando o demandado Passar essa informação Então, Roberto Vocês acompanham Mas o olhar nosso aqui É isso que eu estou falando Por exemplo Eles estão reivindicando O reajuste para o servidor Vão cobrar dessa casa aqui A posição dessa casa Com relação ao reajuste A gente olha aqui E tem uma visão diferente Do que você tem É justamente isso Porque quando o servidor público Vai olhar Como que a prefeitura Não me dá um reajuste Que a gente está pleiteando Se a gente falando do limite E a gente está bem longe Do prudencial Então, até mesmo Para essa casa Ficar uma forma Mais clara E eu já fui questionada Isso Uma vez que Lá no HGJ Agora não é HGJ Mais É HMJ Eu me acostumei ainda Mas eu já fui questionada Lá no Conselho de Saúde Até pela Mara Nossa querida Mara Até pela Mara Ela questionou isso E eu fui explicar Ela questionando Porque realmente Olha Não Tem sim Está fora do prudencial Aí eu fui explicar para ela Lembra Lembra que eu te liguei Eu te liguei Foi Eu te liguei ainda Então, acho que isso Para a gente Ficaria mais claro Ficaria mais transparente Então, eu me comprometo A gente não pode me preparar Oi É, a gente publica aqui É, fica realmente mais difícil de enxergar Porque ele vem detalhadamente É, enxergar Que onde nós retiramos aqui Essa questão de algumas verbas Mas eu me comprometo a preparar o quadro Caminhar a casa Para vocês terem uma noção Do que foi ano passado Tirando as receitas Que nós não podemos usar Para pagamento pessoal Para vocês terem uma noção Do que realmente acontece Isso não tem problema para a gente Porque nós temos isso Constantemente atualizado Está bom? Então, a gente vai preparar E encaminhar essa casa Quando você falou aí Você foi questionado pela Mara Você tem a Mara e tal Porque quando a gente realmente A gente não conseguiu É, eu sei que é Então, o que não se famosa É realmente Essa falta de diálogo E um momento Transparência com o servidor Seja com o grupo do servidor Seja com o sindicato Seja com qualquer representante do servidor Para que essas questões Que não aparecem explicitamente Na forma que devem aparecer Eu vou explicar no grupo É isso que dificulta A negociação secretária Entendeu? Porque se desde o início Ou mostrar Explicar Como a Luciana Como foi Ou já foi questionada Pela Mara Conselho de Código de Saúde Ficaria mais fácil Também da gente Fazer uma conversa Com o servidor E com a representante dele Para ficar explicado E fugindo dessa situação E é difícil 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 E a justificação E é mais fácil Para que o senhor E é difícil E é difícil E é difícil Obrigado. 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 A vontade. Mauro, o governo sempre está aberto ao diálogo. Vocês têm alegado, às vezes, a falta de diálogo por parte de algum secretário ou do próprio prefeito. Bom, o prefeito delega para os secretários certas missões. E quem negocia a questão salarial sempre foi o secretário de administração. Como tem sido, como vai ser esse ano novamente? Eu recebi uma proposta de vocês. Eu peguei essa ideia de vocês de reajuste, de recomposição. Nós estamos fazendo estudo, baseado no que vocês fizeram, para a gente poder ter uma ideia do impacto. Isso por conta da própria controladoria, para ter uma noção de quanto isso pode gerar para a prefeitura. Mas nós temos que lembrar, e eu falei da última vez que eu acabei participando da negociação do reajuste salarial, que a controladoria foi envolvida no ano passado, é que eu sempre tentei demonstrar a questão do financeiro. Ou seja, aí eu sempre tentei diferenciar o econômico do financeiro. O econômico que eu acabei de mostrar, dá um bilhão e pouco, mas nós só podemos usar um financeiro que é um teto, que é 700 e poucos milhões. Estou dando um exemplo aqui, grosseiramente. Que tira o REIT, tira o CID, tira a parte da saúde, não sei o quê, aí você vai reduzindo o que você pode utilizar. Isso eu sempre tentei demonstrar e conversei. Nunca entreguei, mas tentei demonstrar isso. E é o que, normalmente, quando nos pedem um estudo, nós tentamos demonstrar para o governo. Olha, o econômico está dando um BIA, mas você tem 700 que você pode utilizar para pagar pessoal. É isso que nós tentamos. Por quê? É o estudo que eu vou entregar para a vereadora e para os vereadores, do que realmente pode ser utilizado. Bom, além disto, esse ano começou com um ano, se vocês repararem o orçamento do município, reduzindo quase cento e poucos milhões. Comparação, o que fechou. Por quê? Nós começamos um ano com um índice de participação no ICMS de 2,6, e era 3,9, que eu acabei de falar. Nós estamos deixando de receber 15 milhões mensais, então, com a ação judicial, que achamos, pelo bom direito, que nós vamos vencer, que nós já vencemos uma vez, e temos certeza que nós vamos vencer novamente. Isso atrapalha nós darmos um número de qualquer negociação, presidente, enquanto nós não tivermos a certeza se nós vamos realmente ter a volta desses 15 milhões mensais. Mas isso não enviabiliza qualquer tipo de negociação com o sindicato. E o governo, o Fernando, sempre demonstrou isso. Claro que os três primeiros anos foram muito difíceis, muito difíceis. Todos sabem a dificuldade que o município passou, nas gestões anteriores, sem citar nomes, por vários problemas, a questão do próprio índice de participação no município, que foi perdendo. Eu, quando fui secretário de fazenda, estava a 3,9. Chegou a 2 pontos, alguma coisa. E, se continuar assim, nós vamos baixar de 2, se nós não agirmos mais. E estamos trabalhando para poder voltar aos 3,9 e 4. Por quê? Porque, cada vez que a Transpetro, Pedro Baixo, faz uma declã, onde ele anula a entrada com a saída, nós deixamos de ter participação. Isso, o grande, vamos dizer assim, contribuinte do município, na questão do ICMS, é a Transpetro. A Transpetro, ano passado, tirou 12 bilhões de reais da declã nossa. Por isso que, hoje, nós estamos com 2,6. Nós estamos brigando para repor esses 12 bilhões, que nós achamos que ela está fazendo errado. Nós achamos isso e já ganhamos uma vez. E vamos ganhar. Isso aconteceu nos governos anteriores. Só que os governos anteriores não tiveram a percepção de fazer e estudar isso. E nós, já na transição, descobrimos e começamos a fazer. Então, por isso, nós conseguimos mexer. Então, o governo tem trabalhado para tentar melhorar, tem tentado melhorar a gestão e tem demonstrado isso. Claro que situações de reposição e pontuais, o governo está tentando resolver. Não vamos conseguir atender a todos os 20... É difícil, vocês sabem disso. Ninguém, todo mundo sabe fazer conta. Agora, estamos tentando, sim. E eu tenho certeza que o Fernando, dentro das possibilidades, vai continuar tentando ajudar. Agora, tentar ajudar e alcançar o que vocês querem, o que nós queremos, que também envolve a gente, secretários, é difícil. Mas nada é impossível em uma gestão pública que está sendo tentando fazer. Saímos de 500 milhões de dívidas para 172 milhões. Os números estão aí. Como vocês fizeram? Pagando, renegociando, parceirando todos os débitos tributários e negociando pagamento com 30% a menos dos fornecedores. Isso está sendo feito. Agora, não é uma gestão que nós vamos resolver tudo o que aconteceu. Não vamos nem mais. Porque foram duas estragando tudo. Nós estamos em uma só, tentando recuperar dentro do que é viável, é claro. Então, tenho certeza que o secretário de administração vai recebê-los. Já está, acredito que já está estudando, porque nós já estamos na época certa disso. Só que nós ainda, a Controlação, ainda não recebemos nenhum estudo para fazer impacto. Mas vocês, como sindicato, estão fazendo o papel de vocês, que é cobrando. E isso não deixa a gente chateado, não. Pelo contrário, isso é bom, porque nós vamos, inclusive, trabalhando para melhorar. Sempre. Quando fazem algum comentário que nada eu levo para a questão ofensiva. Pelo contrário, isso vai me ajudar a melhorar o que eu tenho que fazer a cada dia. É o que nós tentamos fazer lá. E o próprio efeito também, que é uma pessoa de diálogo. Só que tem momentos que nós não podemos fazer certas coisas. O presidente sabe aqui, foi o presidente da casa, fez uma boa atuação, trabalhou bastante. Mas tem momentos que são difíceis. E nesses três meses agora, que nós vamos fazer em março, deixando de receber 15 milhões mensais, isso tem afetado o nosso orçamento. E nós estamos repensando muita coisa. Mas não inviabiliza qualquer tipo de negociação com o sindicato. E nunca vai inviabilizar. Agora, as negociações são assim mesmo. Um ganha, o outro perde. A gente briga, xinga, e depois volta à normalidade dentro do que é possível. Está bom? Um dia nós vamos conseguir, né? Se der lei. O que é um professor? Não. Esse daqui, ó. Eles estão matadas pra gestão dessas trogas. Esqueza, o PT e o PT. Por causa dadena. A gente vai fazer uma ideia aí. Eu como presidente, o dedicado, na época... Mas onde que eles querem esses 354 milhões? Eu digo assim, se você vir aqui, aonde que... Tem parte do desenvolvimento urbano, tem parte da educação, ele é distribuído, ele é distribuído dentro da Secretaria da Saúde. A digital entra onde, aqui? A digital é na... Então, seria mais um pouco de respeito, não dos secretários, todos os secretários têm 17 milhões. O que indicado coletivamente, ou o diretor pessoalmente, muito bem, o que é que conforme a rubrica, também. Marca a reunião, ele vai dar as nossas contribuições, o que a gente tem sempre levado a ele, são sempre questões do coletivo, do servidor, uma vez ou outra. É uma coisa mais difícil do que o servidor, a maioria dos secretários da Caixa, a saúde, a educação, a administração, que é o presidente parceiro nosso, volta realmente à autonomia desse secretário. E nós, quando estamos fazendo a nossa assembleia, a gente é técnico, todos os servidores, caros comissionados, é técnico, os servidores são tocados, e fica aquela grande demanda, aquela grande responsabilidade em cima da diretoria. E a gente queria passar aí, para a Câmara, os secretários, por uma urgência dessa, até o próprio secretário. O que chega, o secretário, 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 o secretário. O secretário, o secretário, o secretário, o secretário. O secretário, o secretário, o secretário, o secretário. O secretário, 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 o ... ... ... ... ... ... ... Não, já está tudo, né? Não, não está tudo lá, é 87. No trimédio, vem o período escolar. No trimédio, nunca gasta no tipo de alimento. Ele é uma licitação agora, o que é grande, o que é que está em 17. Ele gastou 14. Tá bom, 14. Aí o outro já não. Então, por que a gente não tem isso daqui? Isso aqui são números que vão consolidar e fazer. Tem que pedir. Isso aqui não pode entrar aqui. Só quando é solicitado. Então, contato, contato. Então, isso aqui, também está. Tudo isso. Tudo isso. Tchau. 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 Seu Vila fez. Rapidinho. Rapidinho. Obrigado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, eu acho que está acontecendo aí. Obrigado. Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, para finalizar, eu gostaria só que o controlador geral deixasse claro para todos nós que aqui estão e aqueles que estão assistindo, qual foi o orçamento da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis em 2019 e qual será o orçamento da Prefeitura Municipal em 2020? Obrigado. É, 2019 nós fechamos em 1 bilhão 295 milhões 190 mil 806 reais 76 centavos. Agora estamos verificando 2020, que é esse número que nós não temos aqui, que já está publicado no Boletim Oficial do Município, o orçamento. 1 bilhão 100 e alguma coisa. 1 bilhão 100 e alguma coisa. 3 bilhão 100 e alguma coisa. Amém. 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 Vamos lá. Conforme a solicitação do presidente da comissão, orçamento de 2019 nós fechamos em 1 bilhão 295 milhões, 190 mil, 806,76 centavos. E o orçamento previsto para 2020, presidente, é 1 bilhão 111 milhões e 64 mil reais. Então, é 180 milhões aproximadamente menor do que 2019. Parte, grande parte, porque essa questão judicial que nós estamos contra Transpetro e Petrobras na questão do índice de participação do município. Temos certeza, se a gente conseguir ganhar, vai ser um orçamento equivalente ao ano passado. Ok, secretário. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Algum secretário? Alguém da prefeitura? O vereador Luciano Valverde. Ok. Então, gostaria de agradecer a presença de todos os presentes, daqueles que estão aqui representando a prefeitura e deixar registrado aqui a minha insatisfação com a ausência do secretário de Administração, do secretário de Finanças, do secretário de Educação e do secretário de Saúde. Um bom dia a todos. Fiquem todos com Deus. Declaro encerrada a audiência pública. Obrigado. 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 Obrigado.